Jesus, meu Senhor e Salvador, Teu amor incondicional me alcançou Na cruz Teu sangue verteu por mim, eu Te adoro, meu Redentor Aleluia, aleluia ao Rei dos Reis Glória e honra a Teu santo nome Jesus, o Cordeiro de Deus Para sempre Teu amor cantarei Para sempre Teu amor cantarei Tu és o caminho, a verdade e a vida Em Ti encontro paz e direção Tua graça me sustenta cada dia És meu refúgio, minha salvação Aleluia, aleluia ao Rei dos Reis Glória e honra a Teu santo nome Jesus, o Cordeiro de Deus Para sempre Teu amor cantarei E mesmo nas tempestades Tu estás aqui Tua luz brilhar nas trevas És meu abrigo Te confio, meu Senhor, meu Deus Teu nome exaltarei Eternamente adorarei Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei dos Reis Glória e honra a Teu santo nome Jesus, o Cordeiro de Deus Para sempre Teu amor cantarei E Teu amor cantarei Meu Jesus, meu Salvador Teu amor proclamarei E para sempre Teu amor mantarei Luzia, aleluia ao 그들은 A�올일, aleluia ao Rei dos Reis Glória e honra a Teu d'Imitão